Mas Flávio, voltando aqui ao seu questionamento. Primeiro, quando você fala que vou cobrar a Band News FM Rio, eu até lhe digo que faça a cobrança a este aqui, porque na verdade é a minha opinião, não necessariamente é da rádio ou de outro âncora, enfim, é a minha opinião. E a minha opinião, Flávio, ela está pautada no histórico da CEDAI. Não é necessariamente no ideal de vamos privatizar tudo. Por exemplo, já me coloquei aqui na programação da Band News FM contra a privatização da Petrobras, que foi discutida e tem muita gente dentro do governo federal que defende. Sobre a privatização da CEDAI, por que eu defendo amplamente? A CEDAI, há décadas, há décadas, tem um monopólio não só da produção da água, como tem também em várias regiões do Estado, porque em algumas ela concedeu, mas em várias regiões do Estado, ela tem o tratamento do saneamento. Ela deveria levar saneamento à casa das pessoas, tratar o esgoto. Veja qualquer lagoa, rio, baía de Guanabara e praias do Rio de Janeiro com a gestão da CEDAI, por décadas e décadas. Outra coisa, a CEDAI, querido Flávio Eduardo, ano passado sem investir nada, ela conseguiu dar prejuízo, Flávio. Outra coisa, a CEDAI, que ainda conseguia se vangloriar pela questão do tratamento de água, Flávio, ela já tem há um ano e pouco episódios, no plural, de geosmina na água. Água lixo, água de cocô para a casa das pessoas. Então, nem produção de água, que lá atrás ela se vangloriava, inclusive tendo o maior centro de tratamento de água da América Latina, sei lá, do mundo, aliás, do mundo, que é a estação de Guandu. Nem isso ela pode, porque pode ter tamanho. Mas ali não está se resolvendo o problema. A gente está recebendo água contaminada em casa. Então, veja, o histórico da CEDAI é péssimo em saneamento. O histórico da CEDAI, nos últimos tempos, mudou e passou a ser terrível em abastecimento de água. Água de cocô com geosmina. E a CEDAI ainda dá prejuízo. E quarto, Flávio, diante do seu questionamento, se você perguntar ao cidadão quando ele precisa da CEDAI para consertar alguma coisa, você vai ver o atendimento que ele recebe e a demora para o atendimento. E quinto, que eu ia esquecendo agora também, Flávio, a CEDAI tem uma das maiores perdas de água do Brasil, que sá do mundo. A própria CEDAI admite que perde 25% da sua água desse bem tão raro no mundo, com os vazamentos, com a tubulação que estoura o tempo inteiro. Então, olha quanto argumento que tem para eu defender a concessão. Ah, mas Rodolfo, e se não der certo daqui a cinco anos? Bom, se não der certo, eles podem não ter construído o contrato certo, dado autonomia para a agência com indicações corretas para fiscalizar. Ok, mas é o seguinte, Flávio e outros que defendem a manutenção da CEDAI como estatal. Eu peço a vocês, aos que são contra a concessão, eu peço a vocês algo como 45 anos. Então, é o seguinte, em 2065 a gente conversa. Sabe por quê? Porque a CEDAI foi criada em 1975, em março de 1975. Há 55 anos, há 55 anos, a CEDAI, 25, não, 45 anos, nossa senhora, ainda bem que eu sou jornalista. Há 45 anos, a CEDAI tem esse passivo, destruir o meio ambiente e por aí vai. 45 anos. Você quer me cobrar para frente? Então, dá 45 anos para frente. 2020, 2021? Então, em 2066, a gente volta a conversar para ver se o passivo com as concessões vai ser esse passivo que a gente tem hoje, com tudo destruído, Lagoa Xexelenta, Baía de Guanabara podre e por aí vai. Água com geosmina. Aí a gente discute, mas peraí, me dá o prazo então. Se é para discutir como o Boechat falava, Duque na mesma linha, me dá o prazo para a gente discutir lá para frente. Não vem querer ficar escrevendo para a Band News FM, Flávio, e outros, na semana que vem, depois da concessão. Olha aí! Daqui a um ano, que você não vai mudar saneamento em um ano. E detalhe, eu não estou defendendo, eu não quero nem saber. Você vai ver a quantidade de vezes que a gente vai descer o pau. Outro dia a gente estava criticando aqui na rádio a Águas de Niterói, que é a concessionária concedida lá de Niterói. Então, não temos compromisso nenhum. Se entrar, não estiver cobrando, não estiver fazendo, pau neles. Se depois de um tempo não estiver entregando o resultado, pau neles. Não tem problema. Agora, este modelo CEDAI faliu. Está aí, está claro, explícito. Tem 45 anos aí de... Agora 46, completados agora em março, de história do que eles deixaram. Além, eu estou falando, deixando de lado corrupção, estou deixando de lado as indicações políticas, os tantos contratos durante esse período fraudulentos. Não estou nem falando disso, hein, Flávio? Imagine quantas outras coisas que a gente poderia discutir com o Eduardo Cunha, Pastor Everaldo e Companhia Limitada na CEDAI. Então, vamos discutir para frente? Vamos discutir, mas tem que dar tempo. E é o seguinte, não tem problema. Se der errado, pensa em outro modelo. E se os caras não estiverem fazendo, vamos para cima deles também. Agora, esse negócio de se apegar à CEDAI, pública, estatal e não largo ela de jeito nenhum e vamos até a morte com a CEDAI, pô, pelo amor de Deus, morremos tomando geosmina ou tentando uma outra opção para ver se a gente evolui de alguma forma? Espera aí, pô. Meu estômago não aguenta não. Meu rim vai parar já já.